Escorpião, 30 de agosto, o meu tarô quer te falar. Gente, os resultados do propósito, rumo à prosperidade, propósito de 21 dias, já estão acontecendo na vida de muitas pessoas, tá? Mandem aí para quem está fazendo, lógico, os depoimentos de vocês. Escorpião, início, início é sempre muito bom, não é verdade? Isso não quer dizer que o início vai ser fácil? Oba, vai iniciar, errei, uhul, isso tudo vai ficar para trás? Sim, meu amor, fica. Se você quiser deixar para trás, principalmente o que não for bom, principalmente o que te trava, o que te coloca para baixo, sim, início, só depende, única e exclusivamente de você. Olha, fartura, abundância, realizações, felicidade e desejos sendo atendidos. É, eu gostei demais, amei.